Fala, futuros servidores do Ministério Público do Amazonas, professor Fábio Silva aqui do Sol, com o que você vai passar? E nesse vídeo eu vou falar aqui um pouco com vocês sobre a remuneração que é paga no Ministério Público do Amazonas e os benefícios, tá? Saiu o nosso edital, né? O edital já tão aguardado para esses cargos de nível médio e de nível superior para o Ministério Público do Amazonas, mas eu tive uma conversa com servidores do MP e o que eles me relataram sobre o salário, a remuneração deles e os benefícios pagos pelo Ministério Público do Amazonas é algo inacreditável. Eu confesso para vocês que eu não sabia que o MPAM paga para os seus servidores benefícios como esses, assim, que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Primeiro, para quem, né, não está sabendo, nós temos a publicação do edital aqui, Ministério Público do Amazonas, né, para os cargos de nível médio e de nível superior. Então, para nível superior, temos aí todos esses cargos, tá? E tem ali alguns cargos com cadastro de reserva e alguns cargos ali com algumas, com algumas quantidades de vagas. E temos o cargo, os cargos ali de nível médio, né? Lembrando que esse cargo aqui, o cargo de nível médio aqui, esse administrativo aqui, basta a pessoa ter apenas ensino médio, temos ali 20 vagas. E aí temos a remuneração, né, para nível superior, a remuneração que está no edital, R$11.569,64 e para nível médio, R$8.034,35. Mas é o seguinte, pessoal, tá? Além dessa remuneração, R$11.000,00, vamos arredondar de R$11.000,00 e R$8.000,00, ainda existe, por exemplo, ticket alimentação que é pago para todos os servidores em torno de R$2.000,00, isso mesmo. Lembrando que esse ticket alimentação, ele não tem desconto de imposto de renda, de previdência social. Então, além aqui dessa remuneração digital, a gente já acrescenta ali R$2.000,00. Só que tem uma outra, um outro benefício que é, eu vou dizer para vocês, eu não conheço nenhum outro órgão no Brasil que paga isso, tá? Fiquei sabendo que é pago para os servidores do Ministério Público do Amazonas, tá? Um benefício da seguinte forma, o servidor, ele pode contratar um plano de saúde, tá? Para ele, para sua família, no valor de até R$5.000,00, isso mesmo, o servidor pode contratar um plano de saúde no valor de até R$5.000,00, que o Ministério Público do Amazonas vai pagar esse plano de saúde. Como é, Fábio? É isso mesmo que você acabou de ouvir, tá? O Ministério Público do Amazonas ali ressace o valor de até R$5.000,00 e um plano de saúde que você vai adquirir para você e para a tua família. Eu, é o que eu estou dizendo para você, eu não conheço nenhum outro órgão no Brasil, alguém pode até comentar aqui nos comentários, ah, o órgão tal faz isso, o órgão tal faz isso, eu não conheço, tá? Alguém pode até comentar aí dizendo que tem algum órgão que paga um auxílio saúde aí maior do que esse, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vou trazer aqui para vocês agora, tá? Um link aqui que eu recebi, tá? Eu quero até agradecer o próprio Ministério Público do Amazonas, é um órgão assim muito transparente, sabe? E aqui você vai ter uma noção de quantos são os salários lá no Ministério Público do Amazonas, tá? Então aqui, quando você vê esse cargo aqui, agente de apoio administrativo, vamos aqui no edital, vamos aqui no edital, tá aqui o edital, tá aqui o edital. O agente de apoio administrativo é o nível médio, tá? Então, para ficar bem claro, ah, isso é cargo nível superior ou não? Agente de apoio administrativo aqui é um cargo de nível médio do Ministério Público do Amazonas. Então, se a gente olhar aqui a folha de pagamento, agente de apoio, cara, nível médio ganhando 9 mil, 13 mil, 10 mil, tudo a gente... Fábio, por que que varia? Porque alguns desses servidores aqui, alguns ganham 13 mil, 9 mil, algum deles pode ter empréstimo consignado, pode ter pensão alimentícia, tá? Então provavelmente um servidor que está ganhando aqui, ele é nível médio, ele está ganhando aqui 13 mil, tá? Provavelmente ele não tem empréstimo consignado, ele não tem pensão alimentícia, tá? Então, você observa aqui, ó, o nível médio do Ministério Público do Amazonas ganhando 15 mil. É nível médio isso aqui. Ainda nem entrei nos cargos de nível superior. Eu ainda nem entrei nos cargos de nível superior. Então, assim, é surreal. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui tudo. Eu vou colocar aqui os cargos de nível superior. Ó, os cargos de nível superior são chamados de agente técnico. Então, o cargo de agente de apoio é nível médio, nível superior é agente técnico. Então, vamos aqui, agente técnico, é tudo nível médio aqui, ó. Nível médio ganhando aqui, ó, 15 mil, 15 mil, né? Só se vocês forem malucos para perder esse edital, minha gente. Só se vocês forem doidos da cabeça de não fazer esse concurso, cara. Vou ter que internar vocês. Faz esse concurso, pelo amor de Deus, gente. Porque olha só isso aqui, cara. Vamos lá, deixa eu ver os cargos de nível superior. O nível está aqui, ó. Aqui é agente técnico, agente de serviço. Aqui é aquela nível fundamental, não tem mais esse cargo. Ó, aqui começou, começou os cargos de nível superior, que o nome é agente técnico. Aí tem administrador ganhando 18 mil. Tem vaga para administrador. Olha a galera de informática ganhando 17 mil. Olha o cara de informática ganhando ministério da Amazônia 21 mil. É, cara, é game over para uma vida de dificuldade, né, gente? Bibliotecário, tem vaga para bibliotecário. 20 mil reais o salário do Ministério Público da Amazônia para nível superior. Contador, 14, 17 mil aqui, contador. Cara, cara, aqui o, né, gente, olha só, olha só. Eu considero esse concurso mistério da Amazônia talvez uma das grandes oportunidades para todos vocês. porque a quantidade de disciplinas para esses cargos, tanto nível médio como de nível superior, gente, não acontece. Nível superior tem ali quatro disciplinas só. Nível superior está aqui, ó. Nível superior, galera, nível superior, você tem que, para você trabalhar no Ministério Público da Amazônia, você vai fazer uma prova sem redação, tá? Sem redação, com quatro disciplinas. Está aqui, ó. Está aqui. Português, a legislação do Ministério Público da Amazônia, ética e a tua de conhecimento específico, dependendo do cargo de nível superior que você vai concorrer. Eu nunca vi um edital desse, não tem nem redação. Geralmente, para nível superior, ah, Fábio, não fala isso que eles vão acabar colocando. Pô, pelo menos coloca. Mas nem redação tem no edital. Quando a gente vai para nível médio, a gente tem português, redação oficial, que é só o manual da Presidência da República, tá? Conhecimento jurídico, que é a lei orgânica do Ministério Público da Amazônia, ética. Aí temos direito administrativo, direito constitucional e administração pública. Cara, eu vou dizer para vocês. Pega concurso de tribunais, de TRF, de TJ, de outros ministérios públicos, não tem um edital com uma quantidade tão baixa de disciplinas como essa. A prova é só dia 3 de março de 2024 e você pode se inscrever, na verdade, eu acho que você deve se inscrever para os dois cargos. Fábio, eu tenho nível superior, então te inscreve, tanto para nível superior como para nível médio, tá? Tem que fazer isso. Fábio, eu estou fazendo faculdade, te inscreve para nível superior. Eu garanto para você, garanto para você que o Ministério Público do Amazonas vai chamar muito mais do número de vagas aqui do edital e esse cadastro de reserva aqui também vai rodar bastante. A tua missão não é ficar olhando muito o número de vagas do edital. Você tem que estar aqui no número, nessa prova do Ministério Público do Amazonas, dentro dessa lista aqui de aprovados. Essa lista de aprovados aqui, tu tem que batalhar. Então, cada cargo do Ministério Público do Amazonas saiu lá no edital quanto, até que posição você é considerado aprovado, tá? Então, para cada cargo aqui, administrador, até a posição 40. Se você se declarar negro ou pardo, até a posição 8. Para o cargo de nível médio, é até a posição 200, tá? Até a posição 80 para a pessoa que se declarar negro ou pardo. Então, minha gente, eu não estou aqui para convencer você a fazer esse concurso ou não. Quem sou eu? Você vai tomar a decisão que você acha que é melhor para você. Mas eu aqui posso dizer uma coisa. É uma puta de uma oportunidade esse concurso do Ministério Público do Amazonas. Se você ainda não tem o edital, logo abaixo aqui desse vídeo, tem um linkzinho para você baixar o edital completo do Ministério Público do Amazonas. Abaixo aqui desse vídeo também, tá? Eu coloquei um link aqui que muita gente, muita gente, pô, Fábio, eu queria o edital verticalizado, eu queria uma ajuda. Bom, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu vou achar aqui. Eu tenho uma planilha, tá? Uma planilha, que é essa planilha aqui, para você ter todo o edital do Ministério Público do Amazonas de forma verticalizada, tá? E na forma de controle de estudos. Essa planilha está gratuita aqui no link, logo abaixo. Você tem um controle de estudos aqui, ó. Esse assunto aqui é a ortografia. Estudar, concluído. Revisar, marca concluído. Questões, concluído. Então o link está logo abaixo aqui desse vídeo aqui também, aqui no YouTube, tá? Não deixa de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal, que, minha gente, eu vou ficar até o dia 3 de março de 2024. Todo dia eu vou trazer vídeo aqui nesse canal, voltado para o Ministério Público do Amazonas. Vamos juntos? Vamos embora? Então, ó, vamos juntos, que o que mais eu quero é ver você trabalhando no Ministério Público do Amazonas ainda em 2024. Vamos juntos! Tchau, pessoal!